Primeiro, agradecer à Comissão de Educação, à presidente Edir Salles, comparecemos aqui democraticamente para essa prestação de contas. É fundamental o que a Câmara trouxe. E também incluir no PTRF os absorventes para as meninas. Então, com isso, a gente não ter problemas de falta pelo período menstrual. Então, são grandes avanços e uma parceria muito importante com essa casa, com a Câmara Municipal. Acabamos de receber o secretário da Educação, Fernando Padula, a segunda prestação de contas que ele faz aqui na Comissão de Educação, Cultura e Esportes. É muito importante porque muitas melhorias para a educação passam todos aqui pela Câmara. E a Câmara tem se mostrado realmente muito comprometida com a cidade de São Paulo, aprovando projetos tão importantes para a área da educação e para todas as áreas também. A gente fez o projeto de lei para distribuir absorventes para os jovens que vivem vulnerabilidade social. O prefeito Ricardo Nunes me chamou e encampou o projeto. Então, ficou sendo nosso esse projeto. Isso é fundamental, né? Porque quando eu dava aula, eu me lembro, muitas jovens não iam. Por quê? Porque não tinham condições de comprar absorvente. Hoje, todas estão recebendo.